Música O prefeito de Bacabal, Edivan Brandão, acompanhado da vice-prefeita Graciette Trabulce, de secretários e de vereadores, realizou durante a Semana Santa a distribuição de pescados e de cestas básicas para as famílias carentes nos bairros da cidade e também nos povoados da zona rural de Bacabal. A ação solidária da Prefeitura levou o alimento da ceia de Páscoa a mesa de milhares de famílias bacabalenses. Uma boa hora. Então a senhora vai ter uma boa Páscoa, né? Se Deus quiser. Agradecer ao prefeito e a Deus, né? É, justamente. Demais. Você agradece? Muito. Estou muito feliz. Estou mais feliz que estou completando a festa do Bacabal. Você vai ter uma boa hora a sexta? Uma boa hora. A senhora é uma Páscoa boa, né? É. Então agradece aí a Deus primeiramente e ao prefeito. A Deus pela primeira vez que estou completando. E o prefeito também. Deus abençoe. Boa Páscoa para a senhora. Amém. Porque eu não tinha nenhuma dessas. A Páscoa vai ser gorda então. Na hora. Então a senhora agradece primeiramente a Deus e depois ao prefeito. A Deus ao povo prefeito. Parabéns e boa Páscoa para a senhora. Obrigada. Eu estou e eu muito obrigada que essa sexta chegou bem a hora para a morte. Chegou na hora certa, né? Bem a hora certa para a gente e... Isso é tudo de bom, né? Boa Páscoa para você e para todos, né? É. Você agradece a Deus primeiramente e depois ao trabalho do prefeito, né? É, agradeço bem a Deus e o prefeito para essa sexta. Ave Maria, melhor do que isso aqui, Estaga. A sexta Páscoa chegou na hora boa. Chegou na hora certa. O nome é o seu nome? Meu nome é Francisco. O senhor Francisco está bom demais, tá? Mas tá bom demais, melhor do que isso aqui e o Existão. Então, boa Páscoa para o senhor e para todos, para nós todos. Para nós todos. Ao todo, foram distribuídos cerca de 25 mil toneladas, incluindo o pescado e cestas básicas, beneficiando as famílias aqui da sede e da zona rural. Aproximadamente entre 8 a 10 mil famílias de Bacabal e da zona rural foram beneficiadas com a entrega do pescado e das cestas básicas aqui na cidade de Bacabal. O prefeito Edivan Brandão, que fez a distribuição de peixes e cestas básicas nos bairros e povoados, ressalta a importância dessa ação solidária que levou o alimento direto para a mesa das famílias carentes de Bacabal. Com certeza não há momento mais feliz para um gestor quando a gente vê a felicidade do povo bacabalense. Nós temos andado durante toda esta semana nos povoados, na cidade, nos bairros. Isso me deixa muito feliz porque Bacabal inteiro tem me recebido e a gente vê a gratidão do povo para comigo. Nós somos um gestor diferenciado, não querendo falar daqueles que já passaram. Mas hoje Bacabal abraçou o governo Edivan Brandão porque vê em mim a responsabilidade e o carinho e a forma que eu trato todos os bacabalenses. Como o senhor vê essas pessoas que muitas delas não tinham nada para comer no dia de hoje, recebendo uma cesta básica dessa que vai suprir a necessidade delas nesse momento? Com certeza eu fico muito feliz, mas eu queria estar mais feliz se eu pudesse atender toda a sociedade bacabalense. Mas é impossível nós atender toda a cidade de Bacabal trazendo peixe às cestas básicas. Mas o que eu fiz, dentro das minhas possibilidades, eu estou muito feliz porque nós atendemos uma boa parte da cidade, do município, dos interiores. E eu fico muito feliz e sou grato a Deus porque Deus tem me dado uma oportunidade como essa para que eu possa trazer neste momento a felicidade, a paz e desejar a todos eles uma feliz Páscoa com muita bênção, com a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O senhor se sente um prefeito realizado diante de todos os trabalhos e todas as áreas aqui em Bacabal ou ainda vem mais para ser realizado para o povo bacabalense? Com certeza Bacabal está de parabéns porque elegeu uma pessoa de responsabilidade. O que eu tenho no meu coração, na minha mente é de continuar o meu trabalho e eu tenho certeza pela fé e a gratidão que eu tenho no meu Deus nós vamos continuar o nosso trabalho. Já fiz muito por Bacabal, mas reconheço que preciso fazer muito mais e vou fazer. Eu dei a minha palavra para o povo de Bacabal e nós vamos continuar no meio do povo, ao lado do povo, trabalhando para uma sociedade que tanto me ama, que tanto tem cuidado de mim e com esse amor que Bacabal tem para comigo, nós vamos saber retribuir a todos os bacabalenses. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe todos vocês, Bacabal continue protegido pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com a coordenação da Ação Solidária da Prefeitura, cerca de 15 toneladas, incluindo peixes e cestas básicas, foram distribuídas para as famílias carentes de Bacabal. De acordo com a coordenação da Ação Solidária da Prefeitura, cerca de 15 toneladas, incluindo peixes e cestas básicas, foram distribuídas para as famílias carentes de Bacabal.